Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos. E se você está desanimada com a tua situação no momento, o Senhor, o teu Deus, mandou te dizer que a tua bênção vai chegar. Agora, continue orando e adorando a Deus, amada, que a tua vitória já está chegando. Não reclame, não fique ansioso, meu amado, porque nesta manhã nós vamos clamar ao Pai e o Senhor vai agir com o teu poder na sua vida para que você receba a sua bênção. Então, já escreva aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama a tua unção sobre mim e me concede a tua vitória, em nome de Jesus. Clame com toda a sua fé, que a resposta virá. Hoje é sábado, dia 16 de outubro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Está difícil a prova, Senhor, e não sabemos o quanto vamos aguentar. Por isso, inclina os teus ouvidos para nós, meu Deus, e nos mostra quem nos ama e que não se esqueceu de nós. Tende pedade da nossa alma, Pai querido, e perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Não esconda a tua face de nós, meu Deus, e não nos afaste da tua presença. Pois precisamos de ti, Jesus, e buscamos seguir os teus passos. Mostra-nos o que devemos fazer e nos ensina o caminho que precisamos trilhar. A tempestade está balançando demais o nosso barco, e a nossa fé nos impede de esperar só em ti. Estamos quase nos afogando, Pai querido. Estende a tua mão para nós. Livra-nos de todo o mal, meu Deus, e aumenta a nossa fé no teu poder sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a confiar só em ti, e nos afasta das tentações. Ensina-nos a viver pelas tuas promessas e a não duvidar da tua providência para nos salvar. Os inimigos armam ciladas e preparam armadilhas para nos afastar de ti. Mas continuamos aqui, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos seguir em frente contigo, em busca da nossa vitória. Não queremos, meu Deus, ouvir aqueles que lançam mentiras sobre nós e que planejam nos destruir. Fortalece-nos, então, Jesus, e nos ajuda a seguir os teus passos. Restaura a nossa família. Reconstrói os nossos sonhos e projetos. Renova as nossas forças, meu Deus. E restitui aquilo que roubaram de nós. Entra na nossa casa, Senhor, e desfaz com tudo aquilo que não pertence a ti. Traga a tua abundância para o nosso lar e derrama o teu amor sobre nós. Restaura os relacionamentos em crise. Coloca a tua fatura na nossa mesa. A prosperidade no nosso trabalho. O emprego de carteira assinada. A quitação de todas as dívidas. E o sucesso na vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Pugis a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 31, versículos 14 e 15. E diz assim. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo. Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Pai amado, em nome de Jesus, nós confiamos em ti. Porque tu és o nosso Deus criador. Aquele que nos protege e controla o nosso futuro com teu poder. Venha sobre nós, meu Deus. E nos salva das garras do maligno. Livra-nos, Pai querido, de todos aqueles que nos perseguem. Afasta-nos do mal e dos trabalhadores das trevas. Abençoa nossa família, meu Pai. E acaba com todas as brigas e confusões. Elimina as intrigas e traições. Quebra as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Tira as pedras e espinhos do caminho. Destrói as muralhas. Terruga o gigante. Elimina as setas inflamadas do mal. Quebra com todo o feitiço e bruxaria que fizeram para nos destruir. E extermina, Senhor, com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós não queremos desistir dos seus caminhos e nem nos afastar da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar este mar de provações. Fortalece-nos, meu Pai, com as tuas armas de poder e nos ensina com a tua sabedoria. Dirije os nossos passos, Pai querido, para que os nossos pés não vacilem na caminhada. Cubra-nos, meu Deus, com o teu manto sagrado e nos proteja de todo o mal. Levanta-nos, meu Pai, quando as pedras e espinhos nos fizerem cair. Aumenta a nossa fé em ti, meu Deus, e nos ensina a te buscar em oração. Autoriza o teu exército de anjos, meu Pai, para nos cercar de todos os lados e nos defender daqueles que se rebelam contra nós. não nos deixe desistir, Senhor, e não se esconda de nós. Inclina os teus ouvidos ao nosso clamor e nos abençoa com a tua paz. coloca-nos, Pai querido, no teu mais alto monte e derrama a tua unção sobre nós. Traga-nos o teu Espírito Santo, meu Deus, e nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.